Gente, a paz do Senhor, bom dia pra nós, como que vocês estão, povo de Deus abençoado, povo ungido, povo eleito, nesta manhã nós estamos nosso devocional, né, pra glória de Deus, que são sete horas da manhã, né, Deus é fiel e maravilhoso, sempre, eternamente, a Ele toda honra, toda glória, toda louva, a gente vai dar continuidade, tá finalizando o livro de Romano já, e aos poucos a gente vai conseguir ler toda a Bíblia, eu creio em nome de Jesus, pra glória de Deus, tá? É, este propósito, um propósito que o próprio Deus colocou no meu coração, né, de tá fazendo esses devocionais, é, usou pessoas aqui do canal pra poder confirmar e nós vamos continuar e prosseguir por algo que é Cristo, amém? Então, é, hoje o salmo que a gente vai ler é o salmo cinquenta e sete, né, vou colocar aqui na, ó, salmo cinquenta e sete, que vai dizer bem assim, ó, mostra-me, ó Deus, mostra-me o favor, porque em ti se refugia minha alma, e na sombra das tuas asas me refugio até passarem as adversidades. Invoca Deus, o Altíssimo, o verdadeiro Deus, que lhes põe fim por minha causa, enviará desde o céu e me salvará, certamente confundirá aquele que é minha bocanha. Deus enviará a sua benevolência e a sua veracidade, minha alma está no meio de leões, não posso senão deitar-me entre devoradores, sim, os filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é uma espada afiada. Se deveras exaltado, acima do céu, ó Deus, seja a tua glória acima de toda a terra. Prepararam-me uma rede para os meus passos, minha alma ficou encurvada, escavaram diante de mim um fojo, caíram dentro dele. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Vou cantar e entoar melodias, desperta deverás, ó minha glória, desperta deverás, instrumento de corda também tu, ó arpa. Vou despertar a alva e te elogiarei entre os povos, ó Jeová, entoarei a ti melodias entre os grupos nacionais, pois a tua benevolência é grande até os céus e a tua veracidade até o céu nublado. Se deveras exaltado acima dos céus, ó Deus, seja a tua glória acima de toda a terra. Então aqui o salmista, né, ele fala sobre, sempre o salmista ele conta que ele era perseguido, que ele era caluniado, que ele era, né, sempre o salmista conta isso, mas agora ele vê a mão de Deus sobre a vida dele, né, então por isso ele vai e ele glorifica Deus, ele exalta, ele, né, canta louvores, ele salmodia ao Senhor, porque Deus, ele permite certas situações e a gente muitas das vezes no meio da situação, a gente fica, Deus, o Senhor não tá vendo, Senhor, o Senhor não vai fazer nada e aquilo, Deus, ele sabe o tempo certo de agir, o tempo certo de operar. Então esse é o Salmo 57, né, louvado seja Deus. Eu gosto muito dos livros de Salmos porque parece que cada dia ele fala com a gente, né, naquilo que a gente tá vivendo, aquilo que a gente tá passando, eu gosto muito do livro de Salmos. A gente vai continuar hoje o livro de Romanos, que é o nosso estudo, né, é o livro de Romanos, que é o Romanos 15 e depois a gente vai ser o 16, vai finalizar. Romanos 15, vamos lá. Hum, boa palavra. É, vamos lá então, então Romanos capítulo 15, Romanos, eu vi a pequititinha, de letra pequititinha. Romanos capítulo 15, vamos lá. Romanos capítulo 15. Nós, porém, os que somos fortes devemos suportar as fraquezas do que não são fortes e não está agradando a nós mesmos. Então, ou seja, nós devemos suportar uns aos outros, né, nós devemos suportar a gente. Que cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para edificação dele. Pois até mesmo Cristo não agradou a si mesmo, mas assim como está escrito, os virtupérios daqueles que te virtuperaram caíram sobre mim. Ou seja, Cristo, ele padeceu pelos nossos pecados e muitas das vezes ele foi xingado, ele foi caluniado, ele foi humilhado por pessoas das quais ele pagou ali o preço, entendeu? E coisa difícil é isso, né? Então, assim, nada do que a gente passar nessa terra pode ser comparado com o que Jesus passou, né? Às vezes a gente, ai, nossa, passando uma batalha, um sofrimento, mas nada será comparado com o que Jesus passou. Nenhuma perseguição nossa, nenhuma calúnia levantada contra as nossas vidas, nenhuma, é, é, nada pode ser comparado. Porque ele, ele mesmo se anulou, né, é, para morrer por pessoas que não se agradavam dele. Porque todas as coisas está escrita, outrora foram escritas para a nossa instrução, para que por intermédio da vossa esperança e por intermédio do consolo das escrituras, tivéssemos esperança. Ora, o Deus que provê perseverança e consolo vos conceda terdes entre vós próprios a mesma atitude mental que Cristo teve, para que, como um acordo, com uma só boca glorifiqueis a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, assim como também Cristo vos acolheu, visando glória para Deus. Então, ou seja, nós devemos acolher uns aos outros, né, e, é, visando a glória para Deus. Pois eu digo que Cristo se tornou realmente ministro dos circuncisos em favor da veracidade de Deus, a fim de confirmar as promessas que ele fez aos antepassados dele e para as nações, e que para as nações glorificassem a Deus pela sua misericórdia. Assim como está escrito, é por isso que eu te reconhecerei abertamente entre as nações e farei melodia para o teu nome. E, novamente, ele diz, regozijai-vos, ó nação, com o seu povo, e, novamente, louvai a Jeová, ó todas as nações, e louvai-ne todos os povos. E, novamente, Isaías diz, haverá a raiz de Assé, e haverá um surgindo para governar as nações. de um estarmos uns aos outros. Ó, nós não somos bons por nós mesmos. O Espírito Santo de Deus, estando em nossas vidas, nos torna alguém melhor, você entendeu? Ai, tem gente que bate no pecado, ai, sou muito bom, ai, sou muito bonzinho. Não, ninguém é bom, gente. Bom é Deus que está no céu, né? Então, nós só recebemos a bondade dele quando o Espírito dele está sobre nós, você entendeu? Porque ai a gente não, não, é, não julga, né, com tanto peso. Não, por quê? Porque a bondade dele está em nós. Então, ou seja, quando a bondade dele está em nós, nós tentamos ser misericordiosos, porque ele é misericordioso com a gente. Vamos lá. E até para a gente admoestar uns aos outros, a gente tem que ter misericórdia. É engraçado uma coisa, gente. Olha, eu vou contar uma experiência para vocês. Às vezes, Deus me dá sonho com pessoas para eu ir lá e chamar a atenção das pessoas, mas não chamar a atenção das pessoas, assim, de pirigai, que sou eu, né? Porque eu sou nada. Mas, assim, de falar, né, uma palavra de conserto para a pessoa ali. Só que Deus me mostra eu no lugar da pessoa. Por quê? Por que Deus mostra eu no lugar da pessoa? Porque, simplesmente, Deus quer que eu tenha misericórdia assim como se fosse comigo. Será que eu gostaria de ouvir da forma que eu estava? Um exemplo, tem duas formas de você falar a mesma coisa. Se chegar para alguém e falar bem assim, moço, Deus mandou te falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, que você pode melhorar, que não sei o quê. E outra coisa é, ó, você se conserta, hein? Você se conserta, hein? Você não sei o quê, você não sei o quê. Então, ou seja, existem duas formas de falar a mesma coisa. E será que, às vezes, a Bíblia fala, se você admoesta um tolo, ele vai ficar com fúria. Então, às vezes, a forma que a gente fala pode fazer a diferença de tudo, você entendeu? Então, a gente tem que ter isso daí. Até para a gente admoestar, a gente tem que ter misericórdia. Deus me dava sonhos mostrando que eu devia, dar uma palavra de correção para uma pessoa e ele me mostrava no lugar da pessoa. Por quê? Porque ele me fazia me colocar no lugar dela. Então, você fala da maneira que não vai machucar, que não vai ferir, que não vai, né, ali, dessa maneira, você entendeu? Então, assim, nós temos sempre que colocar no lugar do próximo, porque essa é a palavra de Deus. No entanto, eu escrevo com tanto mais franqueza sobre alguns pontos, como que para vos fazer lembrar novamente, por causa da benidade imerecida que foi dada da parte de Deus, da graça, para ser servidor público de Jesus Cristo para as nações, ocupado na obra santa de boas novas de Deus, a fim de que a oferta a saber, estas nações se mostrassem aceitável, sendo ela santificada com o Espírito Santo. Então, olha só, olha isso. Que oferta é essa que está falando aqui? Que a oferta seja aceitável. Que oferta é essa? Será que é a oferta do dinheiro? Não. Essa oferta que se fala é a oferta de Cristo na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Só que a Bíblia também fala que se eu aceito ela, eu preciso me santificar através do Espírito Santo. Está dizendo aqui, olha. Para ser servidor de Cristo Jesus para as nações, ocupado na obra santa das boas novas de Deus, a fim de que a oferta a saber, estas nações se mostrem aceitável, sendo santificado com o Espírito Santo. Então, a oferta de Cristo na cruz, ela valida em mim quando eu aceito esse sacrifício e quando eu me santifico no Espírito Santo por conta desse sacrifício. Você entendeu? Jesus veio para pecadores, veio para pecadores. Tá, mas ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, o tanto que na Bíblia ele fala para aquele lá, o cara da cama lá, o rapaz da cama, pega a tua cama e anda. Ele encontra com o rapaz dentro da igreja, e o rapaz anda na igreja, ele vira para o rapaz e fala assim, olha, não torne a pecar para que não te suceda algo pior. Então, ou seja, se eu aceito o sacrifício, a oferta de Cristo pela minha vida, eu preciso me santificar. Ou seja, santificar, largar o meu pecado para trás. Você entendeu? Largar os meus pecados para trás e me santificar e me purificar na presença de Deus. Portanto, tenho causa para exultar em Cristo Jesus no que toca as coisas referentes a Deus. Pois eu não me aventurarei a dizer nenhuma só coisa que não for das coisas que Cristo produziu por intermédio de mim, para que as nações fossem obedientes por minha palavra e ação, com o poder de sinais e portentos, com o poder de Espírito Santo. De modo que desde Jerusalém e nenhum circuito até ilírico pregue cabalmente as boas novas a respeito de Cristo. Deste modo, deverás tomei por meu alvo não declarar as boas novas onde Cristo já tinha mencionado por nome a fim de não edificar sobre o alicerce de outro homem. Então, ou seja, a igreja, né, igual, a igreja que hoje somos nós, nós devemos estar alicerçados em quem? Em Cristo, Cristo, não em outro homem. Ai, eu vou alicerçar no Papa, no Pedro, no... Claro que Pedro, ele foi o alicerce da igreja, mas Pedro da Bíblia, tá? Ai, eu vou alicerçar minha fé na pregadora famosa. Eu vou alicerçar... Não, eu vou alicerçar minha fé em Cristo, porque Cristo, ele nunca vai errar comigo. Os outros vão errar, você entendeu? Então, aqueles que nenhum anúncio se fez a respeito dele, verão... Ó, deste modo, perdão. Deste modo, deverás tomei por meu alvo não declarar as boas novas onde Cristo já tinha mencionado por nome a fim de não edificar... Assim, mas assim, como está escrito, aquele a quem nenhum anúncio se fez a respeito dele, verão, e os que não ouviram entenderão. Portanto, fui também, muitas vezes, impedido de chegar a vós, mas agora, que não tenho mais território virgem nessas regiões, e já há alguns anos tenho tido ansia de chegar a vós. Quando eu estiver em caminho para a Espanha, espero, acima de tudo, quando eu estiver em viagem para lá, poder ver-vos a ser escoltado por vós, parte do caminho para lá. Depois de eu ter sido o primeiro satisfeito em alguma medida para vós a companhia. Mas agora estou para viajar a Jerusalém, para ministrar aos santos, porque os da Macedônia e da Acaia agradaram em partilhar as suas coisas por meio de uma contribuição para os pobres, que são dos santos em Jerusalém. Então, presta atenção. Paulo, ele era missionário, mas as pessoas plantavam no ministério de Paulo. É o que ele está dizendo. Ele viajava e as pessoas onde ele passava, elas compartilhavam com Paulo para que Paulo também distribuísse aos pobres. Por quê? Porque as ofertas que entravam no ministério de Paulo não eram somente para Paulo. Apesar de que, se ele viajava para um lado e para o outro, ele tinha gastos na viagem. Será que ele ficava carregando as tendas dele para poder ficar fazendo tendas do contra-lugar? Não, gente. Porque quando ele estava na obra, tinha pessoas que plantavam ali no ministério de Paulo. Então, ou seja, aqui está dizendo. Porque os da Macedônia e da Acaia agradaram-se em partilhar as suas coisas por meio de uma contribuição para os pobres que são os que estão em Jerusalém, os santos em Jerusalém. Então, ou seja, ele compartilhava, ele dividia aquele povo, aquela igreja de antes. Era um povo que dividia, era um povo que compartilhava, era um povo que se ajudava, não que se degladeava, que se matava, né? Então, ou seja, verdadeiramente eles se agradaram em fazer isso e, contudo, eram devedores deles, pois se as nações participavam das suas coisas espirituais, cabe-lhe também ministrar publicamente a essas as coisas para o corpo carnal. Então, ou seja, eles nunca chegavam, somente a Bíblia está dizendo aqui, ó, além deles ministrarem as espirituais, eles também ministravam a carnal. Ou seja, eles não chegavam lá e simplesmente, ah, eu vou pregar a palavra de que Jesus salva, cura e liberta, mas tá, tem gente lá em Jerusalém passando fome. E aí, eu não vou levar um alimento para essa pessoa? Como é que a pessoa vai ver Jesus na minha vida se eu não tenho misericórdia? Porque eu não gostaria de passar fome. Você já passou fome? Ninguém gostaria, né? Então, como é que eu vou chegar lá, né? Ah, Jesus cura, salva e liberta. Tá bom, tá. Tá, salva e liberta. Cadê? Eu preciso de ver a glória de Deus na minha vida, né? Na vida do meu próximo também. Então, ou seja, além, ó, aí aqui tá, assim, depois de eu ter determinado isso e lhes ter levado em segurança este fruto, partirei passando por vós em caminho para Espanha. Além disso, sei que quando eu chegar a vós, eu chegaria com uma plena medida de bênção da parte de Cristo. Exorto-vos agora, irmãos, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio do amor do Espírito Santo, que vos esforceis comigo em orações a Deus por mim, para que eu seja livrado dos incrédulos da Judéia e para que o meu ministério, que é para Jerusalém, se mostre aceitável aos santos. De modo que quando eu chegar a vós com alegria, pela bondade de Deus, eu seja reanimado junto convosco. O Deus que dá paz esteja com todos vós. Amém? Essa é a palavra de hoje. Ó Romanos, capítulo 15, foi o que nós estudamos, e Salmos 57, foi o que nós lemos. Amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, tenha um ótimo dia na presença do Senhor, que esteja seu dia de resposta, de bênção, de vitória, tudo para a glória do nome do Eterno. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por este momento, Pai, amado, Pai querido, meu Deus amado, apregoando o teu Evangelho, falando da tua palavra, porque é isso que vai nos trazer, Pai, portas abertas, é isso que vai nos trazer vigor, e principalmente a salvação. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, nos liberta, nos ajuda a caminhar, prosseguir, abençoe este homem, essa mulher que está em trabalhar hoje, abençoe essa pessoa, Pai, amado, Pai querido, que está precisando de uma provisão, essa pessoa que precisa de uma resposta. Deus, essa causa na justiça, que está travada, Senhor, eu te peço, visita, Pai, mas eu te peço algo em especial, Senhor, nos ajuda a amar a tua palavra, nos ajuda a amar a tua presença, Senhor, nos ajuda a nos transformarmos, Pai, em pessoas melhores, Pai, e maiores em teu reino, e a gente sabe que para ser maior no teu reino, a gente tem, Pai, amado, Pai querido, que servir uns aos outros, que nós possamos, Pai, amado, Pai querido, meus amados, servir ao Senhor com alegria, Pai, e amar o nosso próximo, Pai, porque, Pai, é muito difícil, mas o Senhor nos ajuda a cada dia. Deus, nos liberta de nós mesmos, nos liberta de todo mal, nos ajuda, Pai, a ficarmos na tua presença, e a permanecermos fincados na rocha, que é o Senhor. Assim, nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a sua vida.